Bom, muito bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero agradecer o privilégio, mais uma vez, ao Antônio, essa gentileza. Se eu acertei mais do que errei, Antônio, na vida pública, é porque eu sempre tive um ouvido especial para ouvir as organizações dos trabalhadores. E lá no Ceará, eu tenho muito orgulho, que não vale nada isso, mas eu tenho muito orgulho vendo o Brasil de hoje, meu governo em quatro anos nunca usou a polícia, nenhuma única fez sequer para reprimir trabalhadores, em qualquer circunstância. Acho que quase ninguém pode dizer isso hoje em dia no Brasil mais. Bom, eu estou encarregado pela organização, e quero me desculpar antecipadamente, de falar consigo por algo ao redor de uma hora e fração sobre o Brasil, essa coisa amada, querida, complicada e sofrida, que é o nosso país. Eu tenho muita alegria de fazer isso com o testemunho desse grande amigo, companheiro, Netinho de Paula, em cujo nome eu quero agradecer a presença de todos os meus companheiros e companheiras que vieram, enfim, me distinguir com a sua audiência nessa manhã. Para entender o Brasil, eu tenho pedido às audiências que me distinguem com a sua atenção um pouquinho de paciência para, primeiro, uma digressão que parece, no primeiro momento, algo filosófico, até meio precariamente poética, mas que é preciso a gente introduzir para entender daqui a pouco, muito concretamente, do que se trata mesmo, estrategicamente, a questão brasileira. Eu me refiro à felicidade. Nós, na vida, estamos para buscar a felicidade, alguns mais conscientemente, outros menos conscientemente, mas o que nos impulsiona no estar diante da vida é uma busca ansiosa, angustiada pela felicidade. Até a minha geração, ali, os anos 80, a virada dos anos 80 para os anos 90, o ambiente onde se perseguia a felicidade era um ambiente subjetivo, espiritual. Eu não estou falando de religião. É assim, tirante as senhoras e senhoritas aqui presentes, que são mais jovens, nós outros, mas os homens, sabemos como era ser feliz ali na década de 70. Nós tínhamos, por exemplo, uma bastança revolucionária na nossa alma. Havia uma ditadura no país, o mundo passava por convulsões extremas derivadas da negação dos valores estratégicos. Nós tínhamos uma bastância felicitante que era essa coisa da crença revolucionária na nossa capacidade de mudar o mundo. Nossa geração se cria potente para mudar o planeta. Mudar mesmo. Mudar os costumes, mudar a lógica da família judaico-cristã, até o equívoco da viagem lisérgica, na ideia de que você podia subverter os limites psicofísicos do cérebro com o LSD, com essas coisas todas, enfim. Mas havia uma felicidade. Por quê? Porque esse ambiente subjetivo, espiritual, romântico, era o lugar onde nós depositávamos ou praticávamos a luta pela felicidade. Modernamente, se bem perceberem comigo, houve uma transição dramática do ambiente aonde se persegue felicidade. Hoje, mais ou menos conscientemente, cada vez menos conscientemente, parece que ser feliz é a resposta de uma pergunta, que é quanto de uma expectativa absolutamente maravilhosa de consumo, que nos é oferecida pela televisão, pela internet, por todos os meios de comunicação, quanto dessa expectativa excitante de consumo, nós damos conta de praticar com a renda apertada que temos. Ser feliz hoje, a ilusão é essa. E a desilusão também. E aqui começa um pouco, e eu vou deixar só essa introdução aqui por esse começo, a nossa questão, que é do planeta, mas é fundamentalmente também do Brasil. A única coisa que está globalizada, realmente, a despedir toda a massiva propaganda ideológica, a única coisa que está globalizada, de fato, é a informação. Então, hoje, uma criança do interior da África, uma criança do interior da Ásia, do interior da Oceania, ou do interior do Piauí, do Ceará, essa criança, esse jovem, tem rigorosa e instantaneamente a mesma informação. E esta informação lhe dá um padrão estandartizado de consumo global, e marca para esta juventude qual é o itinerário de vida que ela precisa perseguir para, muitas aspas, ser feliz. Evidentemente que isso é inalcançável, e isto explica parte importante da contradição do mundo e do Brasil. Aguentem essa premissa, ruminem um pouco com ela por aí, e vamos conversar agora um pouco mais sobre o aqui e agora brasileiro. Para isso, peço perdão mais uma vez, outra viagem. Agora, uma viagem geográfica. Para nós entendermos o Brasil mesmo, nós precisamos nos livrar de uma espécie de estigma, de preconceito, que marca todas as grandes nações continentais, que é uma ilusão que nossas sociedades gigantescas têm, de que nós somos tão grandes, a nossa geografia é tão imensa, e o Brasil isolado entre o oceano e a Amazônia, parece ser um país que tem tudo, que se basta em si mesmo. Isso gera uma atitude nas comunidades de desconhecer e gravemente não dar a devida importância aos constrangimentos, riscos e oportunidades orgânicas que derivam da nossa inserção internacional. É possível afirmar, e é necessário que se entenda, que nada do nosso viver cotidiano, hoje, no Brasil, é autônomo. Tudo da nossa vida, salário, juro, emprego, valor da moeda, enfim, tudo que importa, padrão de consumo, tudo importa na resultante, bem ou mal, da nossa inserção internacional. Do jeito com que o país é posto em contaminação com a ordem internacional. Por isso é necessário a gente fazer essa rápida, quanto possível, viagem ao estrangeiro. O que está acontecendo no mundo hoje? Desde 2008, colapsou no planeta um dogma que foi vendido como se fosse ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, que é o neoliberalismo. O neoliberalismo não é um palavrão, como às vezes a gente reduz para atacar. O neoliberalismo é uma perversão de economia política muito mais grave do que um palavrão. Porque a lucia para o planeta, usando os maus exemplos que o setor público produz, e o setor público produz maus exemplos diariamente, de forma muito contundente, caricaturam-se esses maus exemplos e se dissemina como se fora a regra. Mal comparando, tenho feito eu nas palestras, é como se você, vendo uma vaca infestada de carrapato, resolvesse tomar providência contra os carrapatos, um tiro na testa da vaca. Com certeza os carrapatos vão morrer, porque um tiro na testa da vaca mata, com certeza, os carrapatos. É mal comparando, grosseiramente, e esse auditório pede uma metáfora muito mais qualificada, o que tem acontecido. Mas, basicamente, vamos replicar. A ideia é, precisamos reduzir o Estado, o setor público, a uma dimensão mínima, de baixo custo, e aí já começa o canto da sereia para as classes médias, cansadas de pagar pelo que não recebem de volta, como é o caso brasileiro. Vamos reduzir o Estado a uma dimensão mínima de baixo custo, e vamos desentranhá-lo de qualquer intrusão no domínio econômico. Porque, afirma o dogma, vendido, volto a dizer, como ciência boa, sendo ideologia de quinta categoria, quem melhor sabe dar retorno ótimo à alocação de recursos escassos é o mercado, é a livre iniciativa. Então, tira o Estado, desregulamenta, reduz a uma dimensão mínima, e deixa o entrechoque individualista competitivo fazer a competição, garantir o melhor produto ao menor preço para aqueles que possam comprar. Inclusive o trabalho, porque o trabalho, nesta circunstância, deve virar, como qualquer outra, uma commodity. Há uma super oferta, o preço do trabalho, que é salário, cai, para que o mercado, magicamente, conserte o equilíbrio. Há uma sub oferta, o preço do trabalho, que é o salário, tem a margem para crescer, independentemente de outras e quaisquer intrusões, que diz o preconceito, distorcem a sanidade, muitas aspas, do sistema. Isto hoje está desmoralizado intelectualmente já. É muito flagrante que, desde sempre, foi uma inconsistência, mas, como o tempo aqui nos obriga, eu vou acelerar. Isto foi desmoralizado flagrante e explosivamente na crise de 2008. O que é a crise de 2008? Entendamos-la, porque ela ainda está viva. E ela tira de lá muitas lições preciosas para que a gente não faça, como estamos fazendo hoje no Brasil, replicar regulações, caminhos, estratégias, que estão explosivamente desmoralizadas, do ponto de vista técnico, acadêmico, não ideológico. O que aconteceu em 2008? Os americanos resolveram desregular a sua economia no limite extremo e violaram uma norma ancestral dos fundadores, dos pais fundadores da América, que sempre desconfiaram bastante do poder deformador da mídia e do poder deformador do poder econômico sobre a qualidade da democracia. Então, os pais fundadores americanos, país do capitalismo, ninguém aqui vai me suspeitar que eu estou defendendo nenhum exotismo ideológico, eles nunca permitiram, por exemplo, o controle monopolista da mídia. Por exemplo, uma rede de televisão lá não pode possuir um jornal. Uma televisão de Nova York não pode ter sinal simultâneo nacional na Califórnia. Isto é vigente nos Estados Unidos, só para a gente entender que determinadas coisas satanizadas, isso aqui é um parênteses que eu estou fazendo para um assunto que nós vamos ter que tratar no futuro, mas não é o contexto de hoje. Mas, fundamentalmente, os pais fundadores da América percebiam, na sua lucidez histórica, a deformação que o poder econômico causa e nunca permitiram a concentração de bancos. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, fui para Harvard, para a Law School de Harvard, eu tive que abrir uma conta para receber minha bolsa de estudos. E a minha conta era na Harvard Square, num lugarzinho, num banco chamado Bay Bank. O Bay Bank só funcionava em Cambridge. Se eu atravessasse o rio para Boston, o rio Charles, eu já tinha que fazer transação com o banco de Boston, porque eles nunca aceitaram a concentração. E o que aconteceu? Na sucumbência ao dogmatismo neoliberal, desregularam. Então, o sistema financeiro hiperconcentrou-se rapidamente e as normas de prudência bancária foram todas revogadas. E aí deu-se o seguinte, lá não é um capitalismo nepotista como aqui, lá são grandes corporações e o dono, assim chamado, tem 3% das ações e nomeia o presidente. Pois bem, os executivos se remuneram por resultados apurados de curto prazo. E aí os bancos, como hoje está acontecendo ainda mais, estavam absolutamente abarrotados de dinheiro. E dinheiro em banco é como remédio em farmácia ou pão em padaria. Tem que vender. Então, o que é que fizeram os bancos? O ambiente não suporta tanta liquidez financeira. E eles começaram, então, a fragilizar oferta de crédito para, especialmente, todos os setores, mas especialmente o crédito imobiliário. Então, pegava ali o Netinho, dizia, Netinho, eu tenho aqui um apartamento na 5ª Avenida, em Nova Iorque, uma pechincha, valia um milhão de dólares dois anos atrás, está valendo três milhões de dólares hoje, e você leva o apartamento agora por dois milhões e setecentos mil dólares. É o Netinho, mas eu não tenho dinheiro para isso. Não, não estou falando de dinheiro. Pega o apartamento, eu te dou cinco anos de carência, você não paga nem um centavo, e te dou 36 anos para você pagar os dois milhões e setecentos, sendo que ele valia um, dois anos atrás, vale três. Hoje, quando você for acabar de pagar, ele está valendo doze. Então, leva que é bom negócio e tal, e o Netinho, onde é que eu faço? Assina aqui. Assina aqui e leva o apartamento. Evidentemente, o que aconteceu? Criou-se uma demanda por imóveis completamente artificial, o preço dos imóveis, por isso, subiu muito gravemente, muito rapidamente, e passaram-se os cinco anos, chamaram o Netinho para pagar. O Netinho, olha, eu avisei, não tenho condição de pagar, não. Aí disse, não tenho condição de pagar. E, assim como o Netinho, todo mundo não tem condição de pagar. Resultado, todo mundo devolveu os apartamentos, o preço dos apartamentos. Volta o Netinho para a Coab de onde jamais quis sair. Eu estou só fazendo uma figura aqui para dar a compra de um apartamento. Então, repare bem. Isto, esta hipoteca, que já não valia nada, eles transformaram, pela desregulação liberal, eles transformaram no que eles chamam de mercado secundário de hipotecas. Então, a hipoteca, que era cinco de carência, 36 anos, com juros de 1% ao ano, com cinco de carência, o camarada vendeu para o outro banco, tirando um deságio, e já botou o dinheiro, e já fez os cálculos do bônus, e já meteu uma montanha de dinheiro no bolso, e essa hipoteca foi renegociada, etc., etc. Resultado, quando acabou a brincadeira, que a festa da cadeira parou a música, e quando procurou, todo mundo, vocês conhecem a festa da cadeira, todo mundo procurou, só que na festa da cadeira, todo mundo tem cadeira menos um. Lá só tinha uma cadeira, e todo mundo ficou fora da cadeira. O que aconteceu? O capitalismo global quebrou. E aí você diz assim, o capitalismo diz o quê nessas situações? O capitalismo diz assim, quem for podre que se arrebente. A concorrência saneia o ambiente, e quem for podre se arrebente. Menos quando for o setor financeiro. E aí com a nossa apoio, por quê? Porque o setor financeiro hospeda o conjunto da poupança da sociedade. Ele é a sede mega especulativa? Sim, é a sede da mega especulação. Mas ele também é o lugar onde a viúva guarda o dinheirinho dela, o pequeno empresário bota o seu pequeno capital de giro, o trabalhador bota o seu fundo de pensão, etc., etc., etc. De maneira que se o sistema financeiro micar, quem for podre que se arrebente, como diz a norma, para os outros, o que mica é o conjunto da poupança da sociedade. Resultado prático, chamou-se quem para indenizar o buraco? O velho Estado que estava arrebentado, desmoralizado, diminuído, desempoderado. E isto foi uma conta superior em quatro vezes a quantidade de riquezas que foram esterilizadas na Grande Depressão de 1929, que era reconhecida como a maior crise do capitalismo global. Portanto, esta é a maior crise do capitalismo global, e esta é uma crise terminal, sob o ponto de vista conceitual, técnico. São algo ao redor de 16 trilhões de dólares, o de que nós estamos falando, de dinheiro público, que foi revertido para sanear contas de megacorporações financeiras, e também de megacorporações imobiliárias, e também de megacorporações de seguro, e também de megacorporações industriais. Como foi o caso da GM, da General Motors, que foi, aspas, pré-privatizada. Vê se pode. O nome que eles inventaram lá é pré-privatização, para não chamar, pura e simplesmente, estatização. Isto é o que está acontecendo no planeta hoje. Se, e essa crise contaminou a Europa, e aí o que é que começa a acontecer para a gente voltar aqui para o nosso país? Quando arrebentou a economia americana, e houve a necessidade dessa inversão trilionária para sanear essas contas, você desequilibrou o que já era muito gravemente desequilibrado, que são as contas norte-americanas. Ou seja, os americanos já vivem com um déficit gêmeo, que eles financiam por uma atipia, que nós precisamos entender popularmente no Brasil. O papel da liderança sindical, de novo neste momento, é ajudar o nosso povo a entender o que parece ser uma linguagem mais difícil, e é sacanagem. Vamos desculpar aqui o termo, mas a ideia de fazer isso uma linguagem difícil, inventar uns termos, tipo swap, cambial, é para tirar o povo da jogada, porque na hora que a gente souber o que está acontecendo, a coisa não fica assim como está. Então, o que aconteceu? A América esfriou sua economia, dramaticamente, por um conjunto de práticas de aumento de tributos, de redução de despesas para o investimento, e de insegurança do próprio mercado, chegou um momento em que o inimaginável aconteceu. Começou-se a discutir a segurança, a certeza da liquidez dos títulos americanos, que é onde se hospeda 100% da poupança global do planeta. Infelizmente, isso está sendo passado, está passando, mas isso chegou a acontecer. O que acontece, agora vamos ser mais rápidos, eu queria explicar essa gênese da crise, mas o que acontece se o maior mercado comprador do mundo começa a esfriar a sua condição de comprar? A economia do mundo começa a sofrer as consequências e começa a esfriar. Na Europa, isso tudo aconteceu igual com um gravame. O euro não é o dólar. O dólar ainda é reserva de valor internacionalmente transacionável. O Brasil compra uma picanha do Uruguai, nossa moeda é o real, a moeda do Uruguai é o peso, e a gente paga os uruguaios em dólar. Por quê? Porque o dólar é a única reserva de valor que o mundo ainda tem. A China tem quase 4 trilhões de dólares de reserva. Onde é que estão as reservas cambiais da China? No dólar. O Brasil tem 370 bilhões de dólares de reservas nominais, depois eu explico por que eu estou botando esse nominais no lugar, hospedada aonde? Título do Tesouro Americano, dólar. Portanto, a Europa não tem, vamos dizer, a maleabilidade que o dólar permite aos americanos. Os americanos pintam um papel de verde e se financiam. O euro não é reserva de valor. Então, a crise na Europa é igual, desequilíbrios absolutamente monstruosos, basicamente causados, de novo, por esta molecagem, que é a sanção estatal de passivos privados na contramão da retórica liberal, que desmontou o Estado Europeu, que desmontou os mecanismos de regulação, de intervenção, enfim, do Estado Europeu. O próprio Banco Central Europeu não tem potência para, por exemplo, intervir nas questões de domínio fiscal, de dívida da Grécia, da Irlanda, de Portugal, da Itália, para bem dizer, de ninguém, e a Europa, então, que é o segundo maior mercado comprador do mundo, está atolada numa crise muito pior do que a americana, porque não tem o dólar como válvula de escape. E ela é o segundo maior mercado comprador do mundo. O que vai acontecendo agravosamente com a economia global se a primeiro mercado comprador esfria, o segundo mercado comprador esfria e não tem alternativa, com o maior mercado vendedor do mundo, que é a China? Se não tem quem compre, o maior mercado vendedor do mundo, que é a China, não tem como vender. A China, que nunca caiu na esparrela neoliberal, tem uma economia coordenada, planificada, com mecanismos, enfim, não estou falando para a gente imitar nada, estou só dizendo que lá a crise tomou a seguinte característica. Eles estavam crescendo há 20 anos, a uma média de 12% a 14% ao ano, e eles perceberam esses influxos externos hostis e se replanejaram quanto possível para que a crise lá tivesse contornos menos dramáticos. E o contorno menos dramático da China é cair de um crescimento de 14%, 12% ao ano, para 6,5%. Então a China, este ano, está crescendo 6,5%. Para o Brasil que vai cair 3%, vocês imaginam o extraordinário que é crescer 6,5% numa época dessa. Porém, para quem crescia 14% e cair para 6%, é o maior mercado vendedor do mundo, indo pela metade a sua dinâmica econômica. E aí vem o nosso querido Brasil. O que acontece com o país que tem por maior mercado comprador dele no mundo, a China, que desacelera dramaticamente, que tem como segundo maior mercado comprador dele a América do Norte, que desacelerou, embora esteja moderadamente voltando, o terceiro maior mercado comprador, o Mercosul, e o quarto maior mercado comprador, a Europa. Nós tomamos uma bela de uma pancada. Pois é. Vamos às concretudes da questão, inclusive para a gente entender realmente algumas das questões que a molecagem... Desculpe, as pessoas dizem que eu sou meio áspero e tal, mas a gente tem que botar a palavra no lugar que ela cabe. Eu vou mostrar para vocês aqui o que ninguém na nossa grande imprensa faz porque está com o rabo preso. São coisas práticas e ninguém precisa acreditar em mim. Vai pesquisar. Olha no Google. Não está escondido, não. É uma obviedade. O que acontece? Eu estou trabalhando na Companhia Siderúrgica Nacional. Trabalho lá na Companhia Siderúrgica Nacional e nós vendíamos uma tonelada de minério de ferro há 12 meses atrás por 180 dólares, meu campeão. Estamos vendendo hoje a 55 dólares a mesma tonelada de minério de ferro. Porque a demanda caiu brutalmente o preço do minério de ferro. Repare bem, nós vendíamos uma tonelada de minério de ferro por 180 dólares. Nós, a Vale do Rio Doce, o Gerdau, etc. Nós estamos vendendo hoje a 54, 55 dólares a mesma tonelada de minério de ferro, um aninho depois. E agora vamos para o que interessa, porque não é o meu balanço da CSN, interessa a Petrobras. Há um ano atrás, a Petrobras, da mesma dimensão do minério de ferro, a Petrobras vendia um barril de petróleo a quase 100 dólares no estrangeiro. Nós vendemos um barril de pó... De pó... De pó... De pó... De pó... De... Está precisando... Está precisando... Está precisando... Está precisando... Não vender, usar... Opa, brincadeira, brincadeira, eu sou da paz. Nós vendemos um barril de petróleo ontem a 43 dólares. E isto é que ferrou a Petrobras. O que ferrou a Petrobras não foi essa roubalheira mal cheirosa, intolerável, horrorosa, inadmissível, tanto mais feita por gente que tinha compromisso moral com os valores da esquerda, do progressismo e com os valores populares. Portanto, fique muito claro, a canalice que assaltou a Petrobras era absolutamente intolerável. Em uma boa e severa cadeia, é o prêmio de quem fez isso. Porém, porém, não vamos cair na esparrela. Não foi porque a Petrobras é estatal. A Volkswagen acabou de demitir o presidente internacional dela porque estava fraudando os mecanismos de controle. Isso é da vida humana e por isso que existe norma penal e cadeia em juiz. A Petrobras perdeu a condição de competitividade global, valor patrimonial, porque todas as petroleiras do planeta perderam na mesma proporção. Na mesma. Exxon, Texaco, Chevron, Saúde Aranco, todas elas perderam igual. Por quê? Porque o petróleo caiu de 100 para 43 dólares. E no nosso caso, mais gravoso ainda, porque o petróleo que nós temos tradição de prospectar e explorar, nos custa ao redor de 10 a 12 dólares, impostos inclusive por barril. Portanto, a 50, 60, 43, ainda vale um bom negócio. Mas o pré-sal não. O pré-sal, que é o maior acervo de petróleo, que o mundo descobriu recentemente, o pré-sal precisa, porque o custo de produção do pré-sal é muito mais alto, é de 41 dólares. Portanto, quando chega em 43, fica quase inviável explorar o pré-sal. Portanto, está em xeque a questão de uma riqueza potencial que nós temos. E, evidentemente, o caminho não é vender para o estrangeiro, não é entregar isso para o estrangeiro. Nós precisamos de outra política para o setor. Isto, então, meu companheiro, minha companheira, explica um pouco o contexto internacional hostil que começa a dar cabimento à percepção que todos nós temos de que há uma crise grave acontecendo com o nosso país. Então, perguntaria, quer dizer que o problema é de fora para dentro? Não. Eu estou só dizendo que nós temos um big problema, um problema gravíssimo, cujo contexto internacional é este. Muito hostil. Aqui estão os números que eu lhes dei. O Brasil começa a sofrer por conta do constrangimento internacional. Aqui dentro, nós temos um problema grave de natureza econômica, técnica e política. E ele tem também números. Vamos lá pelos números, depois a gente, se tiver tempo, explora as causas e as possíveis saídas. O Brasil tem uma matriz de baixíssimo nível de formação bruta de capital. Eita, que agora aloprei. Os economistas chamam formação bruta de capital o dinheiro que sobra entre o que a gente produz e o que a gente consome. Ou seja, o dinheiro que sobra para a gente investir. Então, na sua casa, você ganha 10, gasta 7, paga 2 de dívida, dá 9, sobra 1 de formação bruta de capital, vamos dizer assim, de taxa de investimento. A formação bruta de capital no Brasil é tradicionalmente muito baixa. Nós somos um país que não se ocupa, historicamente, de construir uma estrutura de poupança para o investimento. No setor público, e isso acaba drenando a pouca poupança do setor privado, também para financiar o desequilíbrio do setor público. Nós precisamos dominar esse assunto porque ele é popular, ele tem a ver com os constrangimentos que vocês, que vão agora ao embate da rodada de negociação, vocês vão encontrar, nem sempre lucidamente, um patrão dizendo assim, o meu irmão, a formação bruta de capital é muito baixa, mas se vocês tiverem esse equipamento, vocês vão compreender a margem. E a de vocês, o do setor de vocês, é boa. Na contramão de tudo, no setor de vocês, a margem é boa. Porque, daqui a pouco eu explico, a crise não se abate por igual por todos os setores. E o setor de TI, pouco importa a crise, está bombando. E tem que bombar, porque é um setor que precisa de reciclagem permanente, é um setor que precisa de expansão permanente, é um setor, enfim. Então, essa crise abate tudo, mas em alguns setores menos do que outros. Então, repare bem, neste ponto, a formação bruta de capital, o Brasil tem uma posição crítica, do seu ponto de vista global. Nós já chegamos, no melhor hipótese, no melhor momento do governo Lula, final do primeiro governo Lula, nós chegamos a algo ao redor de 16% do PIB, o que sobrou entre o que a gente produziu e o que a gente comeu. Tradicionalmente, nós estamos aí em 13%, que foi quanto o Fernando Henrique deixou, a Dilma chegou, pegou em 16%, 17%, já derrubou para 14%. Então, isto, 14%, não é suficiente para o conjunto de investimentos essenciais, críticos que o país tem. Já não estou falando sequer dos gastos correntes, saúde pública, que é um desastre, segurança pública, que nos assusta. Estou falando dos investimentos estratégicos, petróleo, gás, energia, logística, etc., etc., que são as condições sine qua para agravar a competitividade sistêmica da economia do país. E do investimento ele mesmo, nas empresas, na formação bruta de bem, de capital, etc., etc., etc. O que acontece isso na prática? O Brasil tem se apresentado há anos com um desequilíbrio nas suas contas externas. Você vai me advertindo aí do tempo, porque eu estou me apaixonando pelo auditório. Eu fico me apaixonando pelo auditório, é um perigo. Eu ando para cá, todo mundo mostra a cabeça para cá. Eu olho para cá, porque eu fico só fazendo isso para ver se a nega está dormindo, para ver se... Então, repare bem, nós temos há anos um desequilíbrio nas contas do Brasil com o estrangeiro. Isso, a grande imprensa não chama atenção. Chama-se déficit em transações correntes. Porque a gente chama muita atenção da balança comercial. O que o Brasil vende para o estrangeiro, o que o Brasil compra do estrangeiro. Mas este é só um elemento da balança, do balanço de pagamentos. Por quê? Porque nós mandamos turista para fora, recebemos turista cá. Nós pagamos seguro, porque destruímos a estrutura de resseguros do Brasil. Nós pagamos frete, sabe quanto? 13 bilhões de dólares. Porque destruímos a nossa marinha mercante. Hoje, 100% do minério de ferro que a CSN manda para a China são por afretamentos com armadores internacionais. Nós não temos navio, a não ser a Vale do Rio Doce, meia dúzia de navios. Ninguém tem mais navio, porque o Brasil destruiu. Então, nós pagamos em dólar 13 bilhões. Nós descuidamos da ciência e tecnologia. Agora vai melhorar, porque a nossa presidente nomeou o dono do restaurante Abarganha, restaurante Aquilo, de Duque de Caxias, para o nosso ministro da ciência e tecnologia. Vai tudo melhorar. O Brasil tem hoje 12 bilhões de dólares de conta de royalties, que é o que nós pagamos para usar a inteligência dos outros, porque não aplicamos, não investimos, não fazemos sequer engenharia reversa em patentes vencidas no nosso país. Esse conjunto de contas, seguro, juro, frete, royalty, enfim, todas as, turismo, etc, etc, essas contas todas, ou seja, tudo que o Brasil tem que pagar para o estrangeiro em dólar. E tudo que o estrangeiro paga para nós em dólar, o nome disso, são transações correntes. O Brasil tem um buraco de 100 bilhões de dólares no ano. Aí começa a gente a entender por onde, de novo, a questão da interação internacional entra para a nossa vida prática. Aqui eu quero um tempinho de vocês, porque agora vocês precisam dominar esse assunto, porque está acontecendo o filme agora de novo. Quando você tem no mercado da 23 acular, no mercado central de São Paulo, muita banana, e pouca gente querendo ou podendo comprar banana, o que é que o preço da banana sofre? Não, se tiver muita gente, eu disse muito ou pouca? Então, se tiver muita gente querendo comprar e podendo comprar o preço da banana, sobe. Se, ao contrário, para a gente ser bem pedagógico, houver muita banana e pouca gente querendo e podendo comprar, o que acontece com o preço da banana? Cai. Câmbio é igual. Por mais que os economistas queiram disfarçar do povão, os jornais não deixarem o povão entender, câmbio é uma commodity, igualzinha a qualquer outra. Se tiver uma grande demanda por dólar e pouco dólar, o que acontece com o preço do dólar em real? Sobe. Esse é o filme que nós estamos assistindo. Nós temos um desequilíbrio nas transações do Brasil com o estrangeiro de 100 mastodônticos bilhões de dólares. Portanto, a demanda por dólar no Brasil é muito grande. E a oferta é escassa. Então, o preço do dólar em real, que é a taxa de câmbio, sobe. E aqui começa a gente a precisar entender uma questão que é dramaticamente popular. Quando o câmbio sobe, o que nós estamos fazendo na prática? Nós estamos fazendo um ajuste selvagem, não político, despolitizado, irracional, de todo o patamar de distribuição de renda, portanto, do perfil de consumo da população. Ficou difícil de entender? Vai ficar fácil. Vamos lá. 86% da química fina dos nossos remédios, 86% dos nossos pozinhos, dos líquidos que a gente compra por menino, para a gente mesmo, para dor de barriga, etc, etc. 86% são importados, portanto, pagos em dólar. Se eu preciso de mais real para pagar o mesmo dólar, o que acontece com o preço do remédio? Sobe. A passagem de ônibus é uma variável praticamente direta do diesel. Olha o diesel. Tem outras variáveis, mas o diesel é o principal vetor. O diesel é petróleo. O petróleo é cotação internacional, embora o Brasil possa artificializar a gestão disso por conta da Petrobras. Nós temos aqui, então, que se sobe o câmbio, sobe o preço do diesel, tende a subir o preço da passagem. Aí você diz, mas pobre não transaciona com o câmbio. Perfeitamente, mas come pão. E quando escapa, domingo vai dar uma pizzazinha com os meninos. Pizza e pão é trigo. O Brasil não produz trigo, importamos praticamente todo o trigo do estrangeiro, dólar. Se eu preciso de mais real para pagar o mesmo dólar, o mesmo trigo, a pizza vai subir. Isto é a razão da inflação que nós estamos assistindo no Brasil. E somente isto. Aí você diz, mas somente isto? E a energia elétrica tem a ver com o câmbio? Tem. Vou explicar por quê. Essa molecagem, até eu, tem uma certa culpa. Lá atrás, quando nós estávamos preparando o real, nós precisarmos restaurar o fluxo de investimento direto estrangeiro no Brasil, que estava rompido por conta da moratória do Funaro. O tempo é crítico, que a gente esquece, o Brasil não tem tido o direito de conhecer pedagogicamente sua própria história. Pois bem, quando nós fizemos o real, é importante que vocês saibam, nós fizemos o real, o Brasil no chão. As agências de risco, não era negócio de beber menos, as agências de risco eram X menos. Era o último rating que podia haver no planeta, porque o Brasil tinha dado, pura e simplesmente, o calote na dívida externa. Coisa que nunca tinha sido feita, nem antes, nem depois. E nós fizemos o real nesta ambiência. Eu, ministro, tive um cacete com o Larry Summers, com um grande escroto, ou, desculpe, secretário do Tesouro Americano, numa reunião do Fundo Monetário Internacional. Eles violentamente contra o plano real. Sintomaticamente, eles violentamente contra o plano real. Porque na medida que nós fizemos o real, nós encerramos o imposto inflacionário que servava os bancos. Que é a que eles, de fato, defendem. Concretamente. Ou seja, no câmbio, nós temos essa questão da transmissão direta, e nos preços administrados pelo governo, por conta dessa circunstância, nós criamos um conjunto de índices para fazer o real. A maior parte desses índices, mas especialmente o IGPM, é um índice que os economistas montaram para capturar a desvalorização do câmbio. Que aí um estrangeiro que quisesse vir investir no Brasil, naquela data, não entendia como é que a gente tinha uma inflação de 80% no mês. Ele não compreendia isso, não sabia o que diabo era a correção monetária, porque só o Brasil tinha esta maluquice. Então nós criamos um índice, lá atrás, com a intenção exclusiva de restaurar o fluxo de investimento direto estrangeiro no Brasil, cujo índice o técnico americano entende, o técnico europeu, o japonês entende, que é o seguinte, qualquer inflação que houver, não vai ter mais. Vocês não estão acreditando? Então está aqui. Se houver qualquer uma, esse índice aqui vai capturar na moeda de conversão internacional, no dólar, e a gente reajusta os preços, as tarifas de onde vocês estiverem, por esse índice, que é o IGPM. O que é que acontece? O senhor Fernando Henrique transforma isso em coisa definitiva e introduz o IGPM como índice de correção das empresas que iam ser privatizadas. Uma espécie de dolarização das tarifas, de energia elétrica, de telefonia e outras que tais. Então hoje você tem o seguinte, o câmbio estoura, o IGPM apanha e você reajusta a tarifa de energia. Essa não é sensível a câmbio. Não é como o trigo, que a gente compra de fora e tem que pagar em dólar. Não é como a química fina, que a gente compra de fora. A nossa energia é basicamente de base hidráulica, 100% nacional brasileira, o componente importado na geração é quase nenhum, o componente importado na transmissão é quase nenhum, e o componente importado na distribuição é nenhum. Então não há nenhuma razão para você transmitir a desvalorização cambial para a tarifa de energia. E nós simplesmente replicamos isso no governo Lula, governo Dilma, porque não tivemos coragem de mexer nesse assunto. E a energia foi reajustada em São Paulo em 70% nos últimos seis meses. 70%. Vai olhar qual é a desvalorização do câmbio no período? 70%. Pensa que é coincidência? Não é. É mamata. E aí que estão as pistas por onde a gente pode ir consertando o país. Então você tem esse problema. Aí quando você apresenta esse problema, que de novo vem de uma interação de fora, você tem aqui no Brasil montado uma armadilha. Vou tirar o paletó que eu estou esquentando o sangue aqui. Aí a turma do Fernando Henrique, segundo o governo, montou uma armadilha que é assim, vamos tirar a ingerência política da economia. Porque a política é um pardieiro de pilantragem. A política é tudo bandido. É tudo ladrão. Aí não falta mau exemplo. Pega o Eduardo Cunha assim, olha que figura. Um estadista, representante do que é a política nacional brasileira. E a Globo cuida de novelizar e dizer que é tudo igual. Por quê? Porque a política é a única forma de mudar isto. A única forma de desestabilizar o pacto conservador que engoliu o PT é a política. Não tem outra saída, porque a política é a única hora que ficam maleáveis as questões. Em que o povão se mete. Evidentemente que o povão pode se meter de um jeito ou de outro. E se você interditar o debate e estabelecer que a política é só uma novela moral, moralista, de nós contra eles, de preto contra branco, de nordestino contra paulista, você vai reduzindo a política, vai reduzindo a política, o que acontece na cabeça do povo, e especialmente dos jovens. Nesse lugar não vou me meter. Como o poder não se comprise com o vácuo, a juventude, a população trabalhadora, gente boa, que é a maioria, não se mete na política e o poder não tem vácuo? Pronto, está aí. Você entender como é que uma figura picareta, desde sempre, como esse Eduardo Cunha, vira terceiro na linha de sucessão. Terceiro na linha de sucessão do país. E capitão do golpe. Capitão do golpe com discurso moralista. Vamos derrubar essa Dilma, porque o escândalo, disse ontem de novo, o maior escândalo do planeta, essa Dilma aí e tal. É um negócio de cinema, não é não, meu patrão? Eu estou ficando velho, eu estou ficando velho ou não é? Eu fico pressionado. Digo, porra, antigamente o picareta escapulia para a sombra, fazia ali a tramóia dele escondidinha, agora o cabra disse, essa Dilma aí, vou fazer o empicha dela. Empicha é meus ovos, de um cabra lá de Sobral, meu conterrâneo. Foi ele que disse, foi eu não. Repare bem, aí armaram a armadilha para essa coisa que eu vinha contando para vocês, que é, tira a política do jogo. Então, como é que tira a política do jogo? Agora, vamos criar aqui um piloto automático que, dada certa circunstância, protege o que tem que ser protegido, que são os interesses orgânicos da plutocracia brasileira, que é esse grupo de ricos, endinheirados, que são 10 mil famílias e 20 bancos. 20 bancos, 10 mil famílias. Cinco famílias controlam a mídia, cinco famílias controlam a mídia, dita nacional, e o que tem que ser preservado é o rentismo, é a margem para a especulação financeira. Mas, assim, é alguma retórica do pessoal? Não. O pessoal ouve o galo cantar, não sabe direito aonde. Eu sou obrigado a saber onde é que o galo está cantando, direitinho. Vou explicar para vocês. Não, o pessoal é o lado bom da coisa. Teve coragem de assinar o pedido de afastamento do Eduardo Cunha. Pelo menos isso. O meu partido não assinou ainda, mas vai assinar, tenho certeza. Pode rir. Pode rir muito. Então, vamos lá. O câmbio fez a desarrumação, aí os preços relativos aos importados, todos sobem, vêm para a inflação, os índices criados para dolarizar as tarifas públicas, captura a valorização do dólar, aumenta as tarifas de água, luz, gás, telefone, etc, etc, aqui e tal, aí apresenta a sua inflação. Neste instante, eu chamo o piloto automático. Política fora. Não tem discussão de política. Como se isso fosse possível. Política fora quer dizer o quê? Nós vamos botar a economia enganchada em três remédios que são automáticos. Primeiro remédio. Aqui se chama meta de inflação. Na literatura, chama-se inflation target. Não é praticado, meus companheiros, minhas companheiras, em nenhuma economia organizada que eu conheço do planeta. O Google está aí para me desmentir. Inflation target, meta de inflação, quer dizer o seguinte, eu digo este ano, qual vai ser a inflação do ano que vem e do outro ano, e dou uma banda de flutuação para essa inflação, e digo, pura e simplesmente é uma variável, que esta é a meta que o governo vai perseguir, qualquer que seja o custo. Ou seja, todas as outras variáveis macroeconômicas, ou seja, preço, juro, salário, tarifa, taxa de crescimento, proporção do salário na renda nacional, tudo isso é subproduto de uma variável que eu tabelo ex-ante. A quem interessa o tabelamento ex-ante dois anos, um ano, de uma variável macroeconômica doentia, inflação boa, inflação zero. Mas a quem interessa? A nós outros? Ao conjunto do povo trabalhador? A quem produz? Ao empresariado industrial? Não. Só um grupo. É aquele que precisa dizer, com antecedência, que vai ganhar, acima da inflação, o juro real. Cinco famílias na mídia, 20 bancos, 10 mil famílias que têm rentismo, que têm excedente financeiro aplicado nos bancos. E o governo pagando. Está certo? Primeira variável, então, inflation target. Volto a dizer, nenhuma economia organizada do planeta pratica esta metodologia de enfrentamento à inflação. Por exemplo, o FED norte-americano, o mandato do FED, que é o Banco Central-Americano, é perseguir a menor inflação a pleno emprego. Aí você tem uma contradição. O pleno emprego pressiona preço. Então você tem que perseguir a menor inflação, porém, sem comprometer o emprego. Aí é uma engenharia complicada de perseguir. É que nem o ministro da Educação. Vá lá educar o povo sem dinheiro. É que nem o ministro da Saúde. Vá lá fazer saúde pública de qualidade, como o povo merece, sem dinheiro. Então cada um tem que otimizar, que nem vocês, na luta em casa. Vamos lá melhorar a qualidade de vida, dar tudo que a gente puder dar para o filho, etc, etc, sem dinheiro. Essa é a contradição da vida. Menos para os rentistas brasileiros. Então esta é a primeira, é piloto automático, inflation target, meta de inflação. O segundo é superávit primário. Então, eu já tive essa discussão no Banco Mundial, já tive essa discussão no Fundo Monetário Internacional, eles não resistem. Mas basicamente, qual é a lógica do superávit primário? A lógica é a seguinte, o país tem uma dívida e, como todo endividado, precisa demonstrar para o patrocinador da dívida, para o titular da dívida, que vai dar conta de pagar. Então eu preciso ter, no meu fluxo, uma condição em que me sobe um pouco de dinheiro do que eu ganho, para que eu diga que este pouco de dinheiro vai sinalizar minha potência, maior ou menor, de honrar o fluxo da minha dívida. Então estamos de acordo. A sanidade fiscal é um valor importante. Às vezes a esquerda brasileira se equivoca quando cai na armadilha de negar o valor da austeridade fiscal. Isso está na cabeça de todo mundo. Ser austero, dever menos possível, não gastar mais do que pode, isso está na psicologia familiar. Então isso também vale para um país. Só que um país não é uma família. A conta do ano fiscal é uma mera ficção contábil. Vou dar exemplo do que eu quero falar que é melhor do que a teoria. Se eu economizar 8 mil dólares por quilômetro de estrada de manutenção preventiva, em cinco anos eu economizo 40 mil dólares. Certo? Então eu não dou manutenção preventiva no quilômetro de estrada, e eu economizo 8 mil dólares em cinco anos. Então 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, 40 mil dólares em cinco anos. No quinto ano a estrada se destrói. E aí morre gente, o frete é quatro vezes mais caro do que o nosso concorrente internacional e não sei o que e tal e eu vou ter que recuperar a estrada destruída que eu não dei a manutenção. O custo de recuperação de um quilômetro de estrada é de 150 a 200 mil dólares. Supondo que seja 150, eu economizei 40 e vou gastar 150. Isto é o que eu estou querendo explicar, que é a agenda estatal, a agenda pública. Sem se falar da caricatura, vamos supor que o país vai à guerra. Só para a gente ir no exemplo, que é para poder relativizar um valor correto, que é o equilíbrio fiscal, da natureza das tarefas do Estado. Então o país vai à guerra. Então o general está lá, manda bala, não posso não, que isso vai ferir o superávit primário. Mas o avião está no chão, manda gasolina. Aguenta as pontas que o ano fiscal terminou com um déficit primário de zero vírgula. Só para fazer a caricatura, está certo? Entre uma coisa e outra, você tem uma margem importante que tem que ser refletida pela sociedade. Não pode ser um tecnocrata recrutado em um banco que estudou o amanáquio do Capivarol, não conhece o Brasil, enfim, que vai mandar na economia do Brasil, sem a menor noção de absolutamente nada. E aí você faz ajuste fiscal na boca do caixa. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, nesse momento, quatro faturas mensais atrasadas. Isto não é ajuste fiscal. Isto tem multa, tem preço de desmobilização, tem não sei o que, não sei o que, nem cuspir para cima. Cuspiu para cima, é síndrome. Volta e cai na testa. Que é o que está acontecendo com o nosso país hoje. Então, o segundo remédio, superávit primário, ok, mas do jeito que está sendo feito, é estúpido. Vou dar um exemplo para vocês. O Estado de São Paulo consegue com o Banco Mundial um crédito de um bilhão de dólares para fazer, em regime de urgência, umas obras complementares para o sistema cantareira, de maneira que não falte água na imensa cidade de São Paulo. Este crédito vem com cinco anos de carência, 20 anos para pagar, taxa de juros Prime, ou LIBOR, e tem um aval da União contra uma garantia de retenção de repasses federais correntes para o Estado de São Paulo. Me diz uma coisa, é para tomar esse dinheiro ou não é? Do jeito que o Brasil está hoje, simplesmente a política é não. Não pode, porque nós temos déficit primário e a proporção dívida versus PIB está crescendo e a gente agora não pode tomar dinheiro emprestado. Repare bem, a União Federal avaliza e não vai pagar um centavo, porque ela tem como garantia retenção das receitas correntes transferidas para São Paulo. Corresponde a uma necessidade crítica da nossa cidade da América Latina, São Paulo, para fazer um sistema de água, de abastecimento de água, que é literalmente vital para a sociedade e que tem um prazo de 5 mais 20, com custo absolutamente abaixo do custo brasileiro, que era para você tomar e botar no juro brasileiro, dá para fazer 50 vezes a mesma coisa. E eles estão contabilizando como não pode. Então, isto aqui, o valor é correto, mas a forma de apurar é tosca. Então, é, inflation target e superágio primário. Qual é a outra coisa? Câmbio flutuante. O câmbio flutuante é o quê? É deixar esse preço relativo... Vou explicar. Estou terminando, viu? Estou terminando. Quando a gente foi fazer o real, nós tínhamos a experiência lá atrás do cruzado, cruzado 1, cruzado 12, cruzado 14, não sei o quê. Os cruzados eram iguais à hora do espanto, vai chegar no 20. Quando a gente foi fazer, nós descobrimos uma coisa. Não adiantava a gente tabelar e congelar preços. Por quê? Pega uma roupa. A roupa lá, um mês atrás, a roupa era fio de algodão. Era algodão. Depois virou fio de algodão. Depois virou pano. Depois virou costura. Depois virou moda. Então, quando a gente congelava, no dia 15, o fio do algodão tinha sido atualizado. O algodão tinha sido atualizado 15 dias atrás. O pano tinha sido atualizado ontem. E a confecção estava com um mês defasado. Então, quando eu congelava aqui, todas essas cadeias produtivas compensavam fazer e essa aqui quebrava. Eu desabastecia o país, etc, etc. Nós descobrimos que existia um preço relativo, que eu já expliquei para vocês, que se a gente controlasse, ele tinha influência sobre todos os outros, que é o câmbio. Porque o câmbio manda no remédio, manda no assinamento, enfim. Então, partimos para controlar o câmbio. Então, nós manipulamos o câmbio. Você faz isso jogando no mercado de esporte, enfim, não cabe aqui explicar, se alguém quiser curiosidade, eu explico. Mas é muito fácil, há um certo tempo. E eles querem deixar, então, o câmbio, depois que o Fernando Henrique manipulou o câmbio para ganhar a reeleição e papocou o mesmo filme em 99, em janeiro, eles quiseram acabar com o próprio remédio que usaram, então, criar o câmbio flutuante. O câmbio flutuante é o quê? Faltou dólar, o câmbio sobe. Sobrou dólar, o câmbio desce. Só que isso introduz uma variável que meia dúzia não é mais do que isso, de especuladores, fazem o jogo contra o governo. E vou terminar dando a última mamata de hoje. Quem leu algum texto meu, escrevia na Carta Capital, viu eu anunciando que o câmbio ia estourar. Por quê? Porque tinha um déficit gigantesco, a eleição ia passar, o filme eu já conheço, o câmbio ia se desvalorizar, porque tem margem para o governo controlar. O mercado inteiro, se eu um baboca, sabia, quanto mais o mercado, que é profissional de acompanhar isso. O mercado inteiro sabia, e o mercado inteiro começou a especular contra o real, e o governo dizer, pode ficar que o câmbio vai ficar em 2,70. Mas e se der 4, eu pago. Mas rapaz, isso não vai dar certo. Vai dar 2,70? Não, vai dar 4, não, eu pago. Sabe quanto é que o governo brasileiro deu para 20 especuladores, durante os últimos 6 meses, dinheiro de vocês, meu, nosso, que está faltando para tudo, 112 bilhões de reais. pagando o tal seguro, o swap cambial. Swap cambial é exatamente isso. Eu digo, o câmbio vai estourar, vai dar 40, vai dar 4 em outubro. Aí o governo diz assim, vai não, vai dar 2,70. Mas e se der 4? Eu pago. Me dá aqui. Assina aqui. Então, como todo mundo sabe, saiu de 2,70 para 4, e essa diferença deu 112 bilhões de reais. Esta canalha diz aqui dentro que nós não podemos usar reservas cambiais para nada. Porque é inflacionário, de fato é. Porque o que é reserva cambial? O camarada vem com dólar lá de fora, bota no Banco Central, e o Banco Central entrega para ele o equivalente em reais para ele fazer as coisas aqui dentro do Brasil, que só circula real aqui. A gente sabe, né? Então, não, mas é mesmo, no Brasil até, na Argentina, você paga conta de restaurante com dólar. Aqui é muito raro. Então, aqui tem essa vantagem. Então, o Banco Central pega o dólar, entrega o real equivalente, e o cara circula com o real, faz aqui o investimento, faz a especulação, faz o que quiser, aplica em renda fixa e tal. Quando ele quer ir embora, ele vai no Banco Central, pega o real, entrega o real para o Banco Central, o Banco Central entrega o dólar para ele e ele leva embora. Então, se você, teoricamente, usar esse dólar que está lá fora para outra coisa aqui dentro, você acaba duplicando o valor. Mas, seletivamente, especialmente com créditos lá fora, para, por exemplo, crédito de exportação, por exemplo, importação de equipamentos, etc, 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 você tem um apunhado de coisas que você pode fazer a bem do país com um fundo soberano. A Finlândia, por exemplo, hoje o seu maior mecanismo de financiamento é isso, sem efeito inflacionário nenhum. E eles que dizem com eloquência que não pode fazer, internaram 112 bilhões de reais de swap cambial. Aqui dentro. Dinheiro público. Isso é para mim? Valeu, obrigado. Família, está boa? Sabe como é, não? Um solteiro assim na praça. Viu? Acordei o pessoal de novo. O bicho enxerido. Vou terminar. Então, nós temos um problema. Espera aí. Nós temos um problema. Esse é o problema brasileiro. Esse conjunto de ferramentas produziu a maior recessão da história do país. Nós vamos cair a economia brasileira em 2015, mais de 3%. Nunca antes na história desse país houve uma recessão dessa profundidade. Vai cair mais de 3%. A conta de juros no Brasil vai ser, este ano, o dobro da do ano passado. Nós vamos pagar só de juros 380 bilhões de reais. 380 bilhões de reais. Por baixo. Nós temos que pressionar porque isso chega. E a justificativa de elevar a taxa de juros é a inflação. Como eu tentei demonstrar, a inflação brasileira tem duas causas e somente duas. Preços administrados pelo governo e câmbio. A taxa de juros sobre essas duas causas não tem o menor efeito. A explicação é simples. Como é que a taxa de juros enfrenta a inflação? É porque eu compro o que eu tenho de renda mais o crédito que eu tenho na praça. se eu encarecer o crédito teoricamente eu desaconselho o uso do crédito para a demanda agregada. Então é aí que a taxa de juros funciona. Primeiro, o Brasil não tem hiato de produto. Nós estamos hoje com mais de 35% de capacidade instalada ociosos. A indústria brasileira está com mais de um terço parada. A indústria automobilística que compra a aça da gente parada. A indústria metal-mecânica parada. Enfim, a indústria da construção civil desempregou 500 mil pessoas nos últimos quatro meses. Então você não tem super demanda para justificar o enfrentamento com o juro. O problema é que a inflação com o dólar vem e aí o juro vem para quê? Para garantir o cupom do rentismo financeiro. Isto é o que está acontecendo com o Brasil. Então todo mundo perde, todo mundo está perdendo menos o setor financeiro que está ganhando nesse momento 40% acima do ano passado o que era já recorde na história e no mundo não tem comparação que ganha mais de 6% sobre o patrimônio. Aqui ganha 35%, 37% sobre o patrimônio por ano. E eles têm a verba publicitária e querem o financiamento privado de campanhas para também controlar o poder político. Isto tudo é a equação brasileira. Tem saída? Tem. Evidentemente que tem saída. Mas ela depende de duas coisas. Imaginação e um ambiente de flexibilidade onde a política possa atuar. imaginação é flagrante. Você tem o seguinte, por que a formação bruta de capital é baixa e há um desequilíbrio externo no Brasil? Aqui está a pista. Nós precisamos formular um projeto nacional de desenvolvimento que compreendendo os seus desequilíbrios comece a atuar dialeticamente através deles. Então onde é que começa o desequilíbrio da conta do Brasil e a formação bruta de capital? Ora, a formação bruta de capital de uma nação não é obra fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política e só ela faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. No caso brasileiro é flagrante, vou ser telegráfico agora. O Brasil tem um sistema previdenciário que foi montado quando a relação de trabalho, a folha de pagamento era intensa de mão de obra, intensiva de mão de obra. Estou falando basicamente da indústria, não de serviços. Era intensivamente. Então nós tínhamos seis pessoas ocupadas para pagar uma aposentadoria com expectativa de vida de 58 anos, quando esse sistema foi criado. Hoje nós temos 1,7 trabalhador com carteira assinada para pagar uma aposentadoria de um cidadão que tem expectativa de vida de 73 anos. Esse sistema morreu. E ele é um problema porque a transição trava a reflexão do assunto. Esqueça a transição. Vamos entender o problema. O problema é que nós precisamos criar um regime em que a lógica de incidência não seja mais a folha de pagamento, seja o robô. seja a automação. Isso que deve ser não hostilizar a relação de trabalho, a formalização do trabalho, etc, etc. E você tem que criar um regime que o mundo inteiro já está fazendo de capitalização sob o controle das classes trabalhadoras. Que é você, ao invés de pegar da mão para a boca, cobra e paga, que não vai dar certo, nós estamos envelhecendo, nós temos 15 anos para resolver isso, senão não vai dar certo, que é um dos problemas dramáticos da Europa. Você tem que criar um regime em que você cobra, aplica, e, associando-se ao investimento produtivo, extraia o excedente para pagar com decência as aposentadorias e pensões, etc, etc, da sociedade brasileira. Isto, um sistema tributário brasileiro é regressivo. Ele cobra mais de quem pode pagar menos e menos de quem pode pagar mais. Não é esse equívoco retórico que faz bem a nossa moral católica de cobrar sobre grandes fortunas. Modernamente, grandes fortunas não existem. Aí você diz assim, mas o seu patrão, doutor Benjamin Steinbrock, se ele souber, eu estou demitido. Não é uma grande fortuna? Não, não é. Modernamente, todas as corporações pagam aos seus, assim chamados, donos, um prolabore. E nesse prolabore, eles pagam o imposto de renda como se fosse assalariado, 27,5% ali e tal. O resto, as despesas da casa, do helicóptero, do não sei de que, papapá e tal, é tudo free benefits, isento de tributação. O lucro e dividendo no Brasil são isentos de tributação a partir de obra e graça do senhor Fernando Henrique Cardoso. E isso é basicamente a política. Ou você bota aqui o tatu ou bota acolá. O tatu o que é? Quando você vê um tatu em cima de um toco, pode apostar, alguém botou. Por quê? Porque tatu não sobe em toco. E aí você, o tatu ou está aqui ou está ali. É a política que bota o tatu ali ou acolá. Então você tem caminhos para resolver o problema brasileiro. Depois você tem uma política industrial e de comércio exterior. É preciso ter uma política industrial e de comércio exterior ou o Henry Ford era coreano? Eu digo para os caras, quando começa a discussão eu tenho uma resposta mal educada e outra eu reflito e tal. Mas a resposta mal educada é a Coreia do Sul virou a maior potência automobilística do planeta nos últimos 30 anos. Como? Porque o Henry Ford era coreano? Não era coreano. Ele fez uma política industrial e de comércio exterior pelo caminho da substituição de importações. E aí você imediatamente vê a questão tecnológica. Mas que vai ser resolvida. O dono do restaurante abarganha o nosso ministro da ciência e tecnologia. Não é a questão da ciência e da tecnologia. Parte disso, por exemplo, os remédios. 70% dos remédios a patente está vencida, companheiros. Nem sequer a audácia da gente violar uma patente a gente teria que fazer. Basta fazer a engenharia reversa, copiar. E aí com compra governamental você faz para o SUS 17 bilhões de dólares de importação por ano. Você podia fazer uma guia de coordenação estratégica com micro, pequenos empresários, etc, etc. Clusters de produção no interior do semiárido, no interior da Amazônia, na metade sul do Rio Grande do Sul, que está sofrendo pão que o diabo amassou. O Rio Grande do Sul quebraram o Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul picou o salário dos trabalhadores lá em cinco vezes, sem juros. E vai piorar. E vai piorar, porque a receita pública está despencando. Então você tem esse conjunto articulado de políticas que tem condição de superar as coisas do Brasil. É fácil? Não, não é fácil. O que a gente não pode, entretanto, é confundir, por todo o esforço que estão fazendo, a nossa energia política com novela moralista. Ser decente não é gol de ninguém, é só obrigação. E você tem que ter as ferramentas de consertar, mas tem que trazer o país inteiro para prender os bandidos assim sem muita delonga, seja quem for, mas a gente tem que se concentrar em emancipar o Brasil. Vai dar certo, se mantivermos a democracia. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.